Todo mundo erra nisso. É aqui que todo mundo erra. Muita gente deixa de ganhar faca por cometer esse erro. Muita, muita gente. Alguns dias atrás, eu ganhei uma Butterfly Crimson Web, a famosa faca do Fallen. Uma faca avaliada em mais de 4 mil reais. Eu prometi pra vocês que além daquela faca que já está em sorteio, eu iria sortear mais 4 facas. E eu não tô falando de faca ruim, não. Não tô falando de faca simples, não. Tô falando de skin da hora, rapaziada. Tô falando de faca M9, faca Doppler, Skeleton. Tô falando de skins de nível alto. Então hoje, chegou a encomenda. 5 facas para vocês. Veja quais. Então vamos, rapaziada. Cês tão ligado? Quando o pai promete, o pai cumpre. O que eu prometi no começo do mês? Não sei. 5 facas de sorteio, mais um item especial. O item especial eu já adianto, tá chegando, não chegou ainda. Das 5 facas, uma já chegou. Cês tão ligados? Falei no começo do vídeo, Butterfly Crimson Web. Hoje, pegar as outras 4. Pra isso, eu tô com muito mais saldo aqui no César Goal Net. Mano, eu tô com 1.365 dólares no César Goal Net. É muita grana. E cês tão ligados que quando o site dá grana pra mim, é 700. É o limite deles. Se eu tô com isso, é porque tem grana minha aí. Mas é um investimento pra vocês. Só pra vocês terem noção, ó. 1.300 dólares. 6.800 reais. Quase 7 mil. É isso. Guys, só lembrando, tá? Eu prometi 5 facas sendo sorteadas pra usuários do Cupom Dog esse mês. Só que 5 facas boas. Nada de Navadia, Guts, Flip... Não. Só focar de nível alto. Por isso que é importante você utilizar o Cupom Dog. Cupom que dá 40% de bônus. Utilizando o Cupom Dog, além de, pô, poder lucrar aqui no site e ganhar várias skins, você também pode participar do sorteio. Então, preencha o formulário. Tá na descrição. E preencha o formulário direitinho. No final do vídeo, eu vou ensinar como preencher o formulário da forma correta. Porque tem muita gente que é sorteada, mas preencheu o formulário da forma errada. Por isso, eu tenho que ressortear. Aí a pessoa acaba perdendo. Então, no final do vídeo, eu ensino pra vocês como preencher certinho. Utilizem o Cupom Dog, qualquer depósito. Lembrando que agora que eu vou depositar por PIX, né? Tem PIX. Tem que poder depositar por skins, cartão de crédito. Tem, mano. Só um depósito aqui, eu não quero. 1.300 dólares. Galera, queremos facas. Não tem como fugir da caixa de faca. Torcer pra vir uma faca boa. Não dá pra abrir 10 caixas de faca, mas dá pra abrir... Vai dar pra abrir umas boas aí. Aí é só... Olha, começamos com muita sorte. Mas não tem problema. A gente guarda e depois tenta melhorar. Shadow Daggers. Ok. Vamos pra mais uma. O que que vem agora? Falcon. Putz, aquela... Mano, aquela taulão do lado... Tava perfeito. Aquela taulão... Perfeitinha. Aquela taulão do lado era perfeitinha. Essa falcão, no entanto... Mas vamos ter fé, mano. Vamos decidir, não. Uma hora vai ganhar uma faca boa. No caso, não precisamos de uma. Precisamos de quatro. Caraca, mas tamo com azar, rapaziada. Hoje não é o nosso dia, mano. Ai, como eu queria aquela ursos. Ok. Ok. Caixa de número sei lá o quê. Mano, pagou, velho. Pagou, pagou. Pagou e pagou bem. Só que é o seguinte. É uma Gut, tá ligado? É uma skin muito da hora, mas que muito pica por uma faca muito boa. Vamos ver o seguinte. Pega essa Gut. Vamos trocar numa Flip Doppler. 60% de chance não vai dar errado, mano. Ai, meu coração. Deu bom. Uma faca já temos. Essa Flip Doppler, eu não brinco com ela. Mano, essa daqui eu tenho que garantir. Não tem como, não tem como. O que eu faço com essas outras? Eu posso vender, abrir mais caixa de faca. Ou eu posso tentar no upgrade. Mas antes, eu ainda tenho 340 dólares. Ou seja, mais uma caixa de faca. Partiu. Uma faca muito boa já temos. E continuamos com uma faca muito boa. Mas que eu acho? Não é motivo de desespero, rapaziada. Tem a Hyperknife. No caso, dá pra abrir duas. O problema é que tem como não vir faca. Mas, tem como vir faca. Não eu faca. Ok, ok, ok. Fica na Augie. Putz, aquela Augie dava pra trocar numa faca tão nice. Mas ok, de boa, mano. De boa. Hora de tomar decisões. Quanto que eu tenho? 960. Foi mais ou menos o que eu depositei, né? Eu tava com 1.300, mas cupom dá 40% de bônus. Então, eu depositei meus eventos por aí. Tá. Não tem problema. A gente vai conseguir chegar no bagulho da hora. Aprimoramento. Vou começar pela Ursos. Ela custa 130. 35%. Emendado da Massa Steel. Deu. Ok, ok. Cara, a hora de repensar, mano. Pode ser coisa do destino. Mas precisamos de 3 facas. E a gente tem a grana exata para 3 caixas de faca. Passa a transferir. Meu pai amado. Só coisa ruim. Pelo amor de Deus. Muito ruim. Muito ruim. Sai fora. Vende essa. Vende essa. Essa tenta upgrade. Mais uma caixa. Mais uma caixinha, baby. Putz, cara. Tamo muito mal hoje. Sério mesmo. Eu vou vender de novo, guys. Vai dar bom, mano. Não é possível aqui. Não vai dar bom. Mais uma. E agora eu consegui uma faca muito cara para vender e abrir mais caixas. Senão... Porque eu consegui mais 3. Quanto que custa essa talon? 2, 2, 2. Beleza. Apagou. Foi lucro, ao menos. Só um milagre. Vamos torcer. Se não der certo, foda-me. Ah, meu. Code, 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 code demais, mano. Code demais. Agora a gente vende isso daqui. E mais uma vez. 3 caixas de faca. Mano, 2 boas. Tem que ver. Senão... Errou. Ah, não é possível, mano. Eu estou com muito azar. 3, 9, 4. Ah, 2. Eu não vou nem ver. Não, não. Eu não quero nem ver. De verdade. Eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver. 3, 9, 4. É melhor não ter visto. Bem. Beleza. Calmou. Calmou. Cara, a gente tem esperança, mano. A gente tem esperança. Confia, rapaziada. No modo rápido, 3. God. God, 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 guys. Muito God. Muito God. Safe. Ursos Doppler, M9 e Flip. Agora a gente só precisa transformar essa Shadow Daggers numa faquinha mais interessante. Total, aqui já dá uma conta cara, mano. Já dá uns mil contos. Vamos vender a Shadow Daggers. 1, 9, 3. Temos Butterfly. Temos M9. Temos Uxos. Temos Flip. Vamos dar uma diferenciada. Vamos dar uma diferenciada. Vai vir uma faquinha aqui na Hyperknife. Eu tenho certeza. Uma faquinha na Hyperknife vem. Pode confiar que vem. Putz, veio uma faquinha. É, veio uma faquinha. Uma faquinha é uma faquinha. Uma faquinha é uma faquinha. A última faca vem de uma forma diferente, rapaziada. Eu vou pegar minha caixa. Vou abrir três vezes. Tudo que vier, eu jogo no contrato de troca com a Gutsch e com aquela skin que veio na Hyperknife. E aí, GG. Aí, ó. Mano, deu muito bom. Deu muito, mas deu muito bom. Aí, GG demais. Temos duas opções. Ou faz um contrato com tudo isso. Ou vende e abre uma caixa de faca. Vamos de contrato, né? Pra diferenciar. Ou, ou, de verdade, rapaziada. Sem caô nenhum, mano. Sem caô nenhum. Vocês têm que confiar em mim, tá ligado? Vocês têm que confiar em mim. 1.300, mano. 1.300? Eu comecei com 1.300, tá ligado? Mas só lembrando, pra ter 1.300 no site, não precisa depositar 1.300. Você ganha 40% de bônus. Se você depositar 900, por exemplo, você ganha 360 de bônus. Se você depositar 1.000, você ganha 400. Então, mano, é isso. Tá God, tá ligado? Vamos torcer pra essas duas Doppler. Vim com uma fase da hora, tá ligado? Mas, mano, se não der também não tem problema nenhum, tá ligado? E vamos ver tudo aqui, tio. Teve até Skeleton. Foi God ou não foi? Na minha opinião, foi muito God. M9 em mãos. Rapaziada, literalmente, 4 novas facas. Além da Butterfly Borboleta. Vamos somar quanto que dá tudo isso? Só pra você ter noção de como que tá o sorteio mensal. Total, 12.232. Pode somar aí, ó. Butterfly 4.202, né? Butterfly 3.0. E esquece que a Butterfly tem overpay, tá rapaziada? Pelo pattern e pelo float, não é mais. M9.711. Flip Doppler, 1.599. Ursus, 2.431. E a Skeleton 2.287. Rapaziada, não é farpa, tá ligado? Mas ninguém sorteia tanto quanto eu. Mano, pode... Ninguém, acho que nem no mundo. No mundo, ninguém sorteia tanto quanto eu. 5 facas, isso que eu ainda prometi um item diferenciado, um item muito forte. E ele virá. Se você curtir esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. E só lembrando, todos os dias, vídeos novos. Ah, ensinar pra vocês, né, como que preenche o formulário. Então vamos lá, ensinando aqui a como preencher o formulário da maneira correta. Primeiro, quando você clicar no link do formulário que tá na descrição, provavelmente vai dar um erro. Mas, cara, acho que esse erro é muito fácil de resolver. Ficou no link, deu esse erro, é só apagar desse A com acento circunflexo pra frente. Tudo, apaga tudo. Deixa só ali o 6X Knives. Dá o Enter. Então é muito fácil. Aqui já tem o sorteio. Sorteio 5 facas. Butterfly Terrubra. M9 Acid Damasco. Flip Doppler. Ursus Doppler. E a Skeleton. Primeiro você tem que clicar que tá ciente, né? Estou ciente que a utilização do cupom será conferida por moderadores. E, manos, essa parte é muito, mas muito importante. Porque, cara, não tenta dar o fake. Antes de te enviar a skin, eu vou pegar o seu perfil no CSGO.net e vou mandar pro cara. Ele vai me dizer se você realmente depositou com o meu cupom ou não. Então não tenta dar o fake. Porque se você não depositar, você vai ser banido de todos os sorteios, cara. Aí, quando você depositar, você não vai poder participar. Então, dá migué. Comprovante do uso do código DOG. Como assim? Vem no CSGO.net. Clica no saldo. Históricos de pagamento. Eu preciso de uma print dessa aba. Lá eu vou conseguir ver se você utilizou o cupom. Seu trade link pra eu já te enviar a skin. E verifica se o seu inventário não tá privado. Se você não tá com nenhuma restrição. Porque, cara, é muito chato sortear o cara. Ficar feliz por ele. Enviar a faca. E ele, mano, não tá com a conta da maneira correta. Tem que deixar tudo no público. Seu Instagram e Twitter. Porque, caso tenha algum problema, eu te chamo por lá. E o seu perfil no CSGO.net. Como assim o seu perfil no CSGO.net? Todo mundo erra nisso. É aqui que todo mundo erra. Muita gente deixa de ganhar a faca pra cometer esse erro. Muita, muita gente. Entra no CSGO.net. Logra com a Steam. Clica no seu nome. Ali, ó. CSGO.net. User. E pronto. Copia aqui, ó. Meu user é esse. Pega o queimando de vocês. Acabou. Entenderam? É isso, guys. Vamos finalizar o vídeo vendo as facas em jogo. Porque são muito bonitas. E, pô, cinco de vocês. Cada um com uma delas. Certo? Valeu. Tamo junto. Eu rio ficando por aqui. Muito obrigado. Outdiz o cupom dog. É nóis. Valeu. Eu rio ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí 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 E aí